Cicada 3301. Esse é o nome do maior enigma da internet. Um desafio cheio de quebra-cabeças, enigmas e puzzles, feito com o intuito de recrutar as pessoas mais inteligentes do mundo. Todo ano a Cicada aparece na internet anunciando um novo enigma. E esse ano não foi diferente. Hoje vocês vão conhecer os enigmas da Cicada de 2018. Então se você adora esse tema, já vai deixando logo aqui embaixo o seu joinha. E se ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. E agora vamos pro vídeo. Puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Molo. E não é de hoje que falamos sobre a Cicada aqui no canal. Sem dúvida o maior enigma que existe na internet. Primeira vez que esse puzzle apareceu foi em 2012. Lançando desafio todos os anos. Até que em janeiro de 2016, eles publicaram o último. Depois disso, a Cicada deu um tempo e ficou desaparecida. Fazendo muitos acharem que ela já havia terminado o seu propósito. Já havia recrutado pessoas suficientes. Mas uma nova notícia apareceu na internet. Uma notícia de que a Cicada teria voltado com um novo enigma. Um enigma dessa vez em 2018. Nesse vídeo galera, não iremos explicar o que foi, o que ela faz, quais foram os outros enigmas. Se você quer saber mais sobre isso, você vai ter que assistir outros vídeos aqui do canal. Nesse vídeo iremos desvendar e explicar o enigma da Cicada 3301 de 2018. E que no caso seria o último. Sem mais enrolações, vamos para o desafio. Só para vocês não ficarem um pouco perdidos, normalmente a Cicada aparece na internet, soltando alguma imagem ou texto, dizendo que o teste começou. E aí que começa toda a missão. As pessoas tem que pegar aquele arquivo e tentar desmembrar ele, desvendar até chegar numa resposta. E é com essa imagem então, que começa o desafio de 2018. Olá novamente, a imagem ainda está esperando. Dentro dessa foto há uma mensagem escondida, que colocará você no caminho certo. Estamos empolgados por conhecer os que chegarão ao final desse teste. Nós continuaremos procurando pessoas atualmente inteligentes, mas no final dessa data, muitas serão eliminadas. Boa sorte 3301. Essa então galera foi a primeira imagem que apareceu da Cicada neste ano de 2018. O que tudo indicaria que esse seria o pontapé para esse novo enigma. Como a própria imagem diz, dentro dessa imagem há uma mensagem escondida e tem que ser achada. Então assim como os outros enigmas da Cicada, a galera tem várias artimanhas para tentar desvendar os enigmas. E a primeira coisa que eles fizeram foi pegar essa imagem, salvar no PC e abrir ela com um bloco de notas. Para revelar se havia algum código ou não dentro dela. Na parte inferior da imagem, no bloco de notas, encontraram um código, que supostamente seria um site da Deep Web, com o sufixo .onion. Porém galera, entrando na Deep Web e jogando aquele site, não dava em lugar nenhum. Foi aí então que a galera pensou um pouco mais e viu que na verdade aquele link poderia estar criptografado. E que no caso aqueles números do link poderiam levar para letras. E aí sim encontraram um link verdadeiro. Utilizaram então a numerologia pitagórica, que é um sistema de criptografia que funciona com letras e números. Você primeiro precisa montar uma tabela e você vai botar então o número do 1 ao 9. E depois você vai colocar embaixo todas as letras do abecedário. Porém, como são mais de 9 letras, a letra décima no caso vai voltar debaixo do número 1 e assim por diante. Fazendo isso então, eles encontraram esse link com as letras. Agora sim galera, esse era um link verdadeiro, mas que também só podia ser acessado lá na Deep Web. Entrando nesse link, eles perceberam que esse teste era oficial, pois na página aparecia o logo da cicada e uma contagem regressiva. A contagem mostrava que faltavam dias, horas e segundos para assim o jogo começar. Os segundos e as horas não passavam normalmente, mas quando a contagem regressiva acabou, acabou liberando um outro link. Esse link galera, tinha o final .png e isso para quem não sabe galera, é o formato de uma foto. Ou seja, o link levava para uma outra imagem. A imagem dessa vez era uma imagem toda colorida e estranha, não dava para identificar do que se tratava. E depois de vários estudos, descobriram que a imagem na verdade não se tratava de uma imagem real, e sim de um quebra-cabeça. Sem contar que além do quebra-cabeça, a imagem foi dividida em quatro cores. Vermelho, branco, preto e amarelo. Foi aí nessa imagem que muitas pessoas desistiram, pois nesse momento já não eram mais necessários apenas conhecimentos de computação. A imagem era bem mais complexa e para desvendar ela, muitas pessoas do mundo inteiro tiveram que se reunir, na internet, para tentar quebrar a cabeça e buscar uma resposta para essa imagem. Nessa imagem, ao clicar no shift três vezes, aparecia a mensagem Good Look, e o nome dessa imagem era JRRG Underline Oxfn. A primeira coisa então que eles fizeram com essa imagem para tentar buscar alguma resposta, foi colocar ela no bloco de notas. E conseguiram encontrar algumas coisas. Abrindo a imagem no bloco de notas, foi possível encontrar uma linha com várias letras romanas. E isso tudo se tratava de números. Então foi encontrado mais um novo código. Então, baseado nos números romanos, eles conseguiram os seguintes números. Então eles chegaram a esse código, mas a imagem continuava um mistério, nada era solucionado até agora. E esse código numérico não respondia absolutamente nada. Foi aí então galera, que eles tiveram que pegar aquela imagem e tentar descobrir de onde ela veio, a origem dela. E descobriram que na verdade a imagem original não era daquela forma toda embaralhada, se tratava de uma imagem normal. E com muito sacrifício descobriram que aquela imagem era uma ilustração de William Bake. E essa imagem foi feita para ilustrar o livro de Jó. Na outra imagem embaralhada não tava dando pra ver nada né. Já nessa é possível ver então que se tratam de anjinhos e até mesmo deus ali né, anjos. Sei lá. E seus seguidores embaixo, tem o diabo, sei lá né, é algo religioso. É, tem uns cavalos ali, muito louco essa imagem. Quatro cavalos, quatro anjos, duas cobras, três cobras ali, sei. Ou seja, encontramos uma imagem que poderia ter vários significados. Essa imagem poderia levar para um trecho do livro, poderia ser a própria imagem que esconderia o segredo. Mais uma vez eles conseguiram descobrir qual era a imagem, mas não sabiam o que fazer depois dali. A galera então pra buscar respostas voltou pra aquela primeira imagem embaralhada. E tentou então pegar a imagem com aquelas cores todas confusas e tentar encaixar pra montar a imagem original. Montando então a imagem da forma correta, formou a imagem com blocos coloridos. Quando ela tava embaralhada, tava tudo uniforme né. E aí depois quando botou na ordem certa, cada cor foi pra um lado e ficou desse jeito. O que fez muitos acreditarem que essas imagens, as cores, poderia formar um código, uma espécie de QR Code ou algo do tipo. Nessa hora o game já estava bem avançado e cada pessoa estava seguindo seu caminho para tentar desvendar ele. Alguns caras disseram que poderia haver um código morse escondido apenas nos pontos pretos da imagem. Já outros através de software, tentaram decodificar a imagem em 4 bits. Usando as informações das cores, mas também não conseguiram muitos resultados. Enquanto uns estavam decodificando com vários métodos, outros utilizaram da lógica e aí que bateram as cores daquela imagem com a bandeira de Nudenberg, uma cidade da Alemanha. Até então poderia ser apenas coincidência porque existem várias bandeiras do mundo inteiro que possuem essas cores. Mas guarde essa cidade e essa bandeira, pois daqui a pouco ela vai fazer muito sentido. Os caras galera foram descobrindo muitas coisas, muitas coisas soltas, mas nada que levava para o próximo estágio do desafio. Lembra que falamos que o nome da imagem era JRRROXFN? Pois é, eles pegaram esse nome da imagem e jogaram na internet. E pesquisando muito, eles encontraram um vídeo estranho. Um vídeo galera com apenas 13 segundos, praticamente preto com apenas umas manchas e vários sons estranhos que pareciam ser códigos morses. Em algum momento do vídeo foi possível ouvir Good Look Scene e quando o áudio do vídeo era invertido, eles conseguiram encontrar uma mensagem que levava para um link. Eles conseguiram então galera esse link que tá aqui na tela. Só que acessando esse site ninguém chegou a lugar nenhum. Só que no áudio colocado de trás pra frente quando foi ditado o link, eles notaram que ali no meio havia uma pausa entre a letra A e J, o que poderia então revelar um outro link. Mesmo assim aquele link não levava para nada, então voltaram para aquela imagem. Foi nesse momento que algumas outras pessoas tiveram que entrar na jogada. E pessoas com conhecimentos artísticos notaram que ali no canto da imagem havia uma imagem que parecia ter sido retirada de um outro desenho. Alguns acreditaram que aquele pedacinho faria referência a uma outra obra bastante famosa, o autorretrato de Albert Dürer de 1500. Se liga aí galera, daquele pedacinho os caras chegaram nessa imagem aí. Eu mesmo não consegui identificar como que os caras olharam aquilo ali e chegaram nessa imagem porque eu não tô nem vendo o que tem a ver. Mas por incrível que pareça esse cara aí tem a ver com o enigma. Albert Dürer foi um grande artista, pintor, matemático bastante famoso da Alemanha que viveu durante o período do renascimento. E esse cara galera nasceu no dia 21 de maio de 1471 na cidade de Nuremberg, que é uma cidade alemã. Vocês já ouviram falar sobre a cidade de Nuremberg? A gente acabou de falar sobre ela nesse vídeo. Não sobre a cidade, mas sobre a bandeira da cidade, lembra? A bandeira que escondia as mesmas cores utilizadas no quebra-cabeça da cicada. Pois então, depois então de ligarem esses dois pontos, chegaram até Albert Dürer e também na bandeira de Nuremberg. Foi aí que eles acharam que estavam no caminho certo e continuaram a tentar desvendar o mistério. Esse autorretrato de Albert Dürer pode não ser tão conhecida, mas ela a galera esconde algo misterioso. Já não é de hoje que várias pessoas estudam essa imagem e levantam teorias de que quando Dürer se autodesenhou, ele quis na verdade representar ali naquela imagem Jesus Cristo nele mesmo. Esse autorretrato de Dürer foi feito em 1500, então pegando o lance que a imagem poderia ter referência a Jesus, eles pegaram esse número 1500 e levaram para a Bíblia para saber o que teria a ver. E por incrível que pareça galera, para alguns religiosos, o número 1500 está diretamente ligado com o Apocalipse, pois essa data de 1500 foi muito importante para vários cristãos da Europa. Eles pensavam que esse ano seria um ano de um novo começo, ou um começo do fim do mundo. E também existem referências bíblicas que ligam o Apocalipse ao número 1500. Todas essas informações descobertas foram jogadas em um site chamado 4chan, para que novas pessoas pudessem conhecer e ajudar no caso. Até que um outro usuário foi pesquisar mais sobre os outros trabalhos de Dürer, e encontrou essa imagem que teria a ver com Apocalipse, uma obra feita por Dürer. Nessa imagem feita pelo artista, mostrava os quatro guerreiros do Apocalipse, o que tudo indicava de que realmente aquela teoria que ligava Dürer com Apocalipse estava certa. Essa obra galera é muito confusa, existem vários desenhos e vários mistérios. Esse Dürer galera, era um cara muito louco. Ele não só desenhava, como também desenvolveu várias coisas matemáticas. E uma de suas invenções matemáticas se chamava quadrado mágico de Dürer. Onde a soma de cada coluna e linha, dão o mesmo resultado. E existe um site na internet, que se você colocar o link de alguma imagem, ele vai carregar a imagem e vai mostrar as informações contidas no interior daquela imagem. Códigos, coisas que formam a imagem. Então usuários levaram as imagens de Dürer para esse site. Até que uma pessoa encontrou em uma foto, o que parecia ser mais um código. Sem contar que logo antes do código, estava escrita a frase que foi dita no primeiro enigma da cicada. Lá em 2012. E com várias tentativas em cima desse código, em cima das primeiras imagens da cicada, em cima das resoluções das imagens, alguns usuários encontraram o que parecia ser uma coordenada. Eles conseguiram encontrar não só uma, como outras coordenadas. Todas as coordenadas levavam para lugares diferentes, mas que pareciam estar de alguma forma conectados. E todas essas coordenadas davam em áreas próximas do mar. E é exatamente nessas coordenadas, neste ponto, em que o desafio cicada 2018 acabou. É claro que não acabou por aí, porque agora mesmo, tem milhares de pessoas tentando desvendar esse mistério. Mas até então, no que sabemos, o enigma acabou por aí. Muitos não sabem se eles estão no caminho certo, se realmente essas coordenadas tem alguma coisa a ver. Já outros também acreditam que esse não seja o real enigma da cicada de 2018. Mas vocês já sabem como a cicada é. É um grande mistério muito complexo. E vai continuar sendo mistério. Até porque eles querem recrutar as pessoas mais inteligentes do mundo, não é qualquer pessoa. Então, se você quer ser recrutado, se você quer chegar até o final, você vai ter que botar seu cérebro para fritar. Inclusive, uma das grandes fases da cicada é fazer algumas pessoas desistirem, achando que estão no caminho errado para depois pararem os seus trabalhos. Mas, na verdade, o desafio pode ser muito mais complexo, justamente para fazer as pessoas acharem que estão indo para o caminho errado e acabarem desistindo. Por isso que, mano, só um gênio mesmo que vai chegar até o final. E galera, não é só uma pessoa que está tentando desvendar esse mistério. É uma grande comunidade junta. Uma parte na Surface e outra parte lá na Deep Web. Tudo que a galera encontra, eles dividem entre eles, para poder buscar o maior número de informações possíveis e solucionar o caso. Tem fórum que a galera está indo além, pegando trilha de filme, lendo trechos do próprio livro de Jó, para tentar buscar o máximo de informações possíveis. Pois ainda é um quebra-cabeça que não foi solucionado por completo. Mas, mano, pensa aí, você tem que ler livro, saber da obra do cara, juntar imagem para tudo te levar um link. Como que você vai chegar nesse link, velho? Você tem que, mano, se vira nos 30, fi. Outro possível quebra-cabeça da cicada de 2018 está rodando lá na Deep Web. Mas o desenrolar desse desafio não está tão avançado quanto esse. Cada vez mais vem surgindo enigmas inteligentes na internet. Não sabemos se todos estão ligados à cicada ou não. Mas outro também que surgiu e fez muita gente ralar a cabeça para tentar solucionar, foi o Red Riddler. Um enigma com um triângulo vermelho, que também não foi solucionado e está sendo trabalhado até hoje. Esse, galera, é muito interessante. Podemos pesquisar mais informações sobre esse caso e assim fazer um vídeo para vocês. Trazendo tudo o que encontramos, a solução e tudo mais sobre o triângulo vermelho. Mas e aí, você é um gênio? Quer participar agora da cicada, tentar solucionar os crimes e enigmas e não sei o quê? Compartilhem com a gente tudo o que vocês acharem na internet, pois quanto mais informação, melhor. Bom, e é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, é claro, deixa o seu like se não deixou logo no começo do vídeo. E também se inscreva no canal para fazer parte dessa família. Família dos fodinhas, galera. Não perca tempo e faça parte aí dos nossos fãs, do nosso grupo, da galera que admira o nosso trabalho e que gosta também de estar mais informado e sabendo das coisas. Sem perder nenhum vídeo, né? Porque agora estamos soltando vídeo todos os dias. Instagram aqui na tela, Dani Moro, Lucas Marques e você sabia vídeos. Siga a gente lá e fique mais próximo da gente. Lembrando que saiu vídeo ontem, assista também, ou assista também os outros enigmas da cicada, assista também a cicada, a origem, enfim, tem muitos vídeos da cicada aqui no canal. Tem também que a gente está devendo a parte 2, porque esse é o último, né? Mas, se a gente estava fazendo uma série que a gente fez o primeiro, aí a gente ia explicar o segundo, o terceiro, o quarto, todos os anos. Vamos voltar, então já vai deixando o like. Deixa o like e comenta, continua, pelo amor de Deus. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera. Vocês pediram muito para a gente voltar com a cicada. A gente esperou aparecerem algumas coisas para poder apresentar e tá aí. Espero que vocês tenham gostado. Ficamos por aqui. Isso tudo, pessoal. Valeu! Tchau!